A Presidência da República é que paga marketing político do MPLA. Moradores do Calemba II preocupados com amontoados de lixo. A explosão de uma bomba antiga faz pelo menos 13 mortos na Nigéria. O desenvolvimento é já a seguir. Boa tarde, bem-vindo à Síntese Informativa a essa hora. Acompanhe comigo o desenvolvimento das notícias. A Presidência da República de Angola está a ser acusada de financiar o marketing político do MPLA ao pagar com fundos públicos a consultora brasileira MPKT Marketing e Comunicação, uma empresa que presta diversos serviços ao Palácio da Cidade Alta, bem como ao Partido no Poder. A notícia, avançada inicialmente pelo portal de notícias Clube Kappa e retomada por diversos órgãos de comunicação social privados, demonstra que este facto será profundamente embaraçoso para o atual Presidente da República e recandidato para mais um mandato de cinco anos. Recentemente, o Presidente João Lourenço foi visto nos arredores do bairro Rocha Pinto, em Luanda, ladeado de assessores de marketing brasileiros a tirarem fotografias enquanto abraçava e saudava alguns populares. Passados alguns dias, as imagens captadas foram usadas para um vídeo da campanha eleitoral do MPLA partilhada nas redes sociais. Entretanto, em plena campanha eleitoral terá de haver responsabilização política por uma ação que, antes de mais, viola a Constituição e põe em causa a lei de financiamento dos partidos, criando uma manifesta desigualdade. Apesar das próximas eleições se realizarem no próximo mês de agosto e, tendo em conta que não se sabe ainda quem será o vencedor, a Presidência da República terá já comprometido o OGE a efetuar pagamentos adiantados para trabalhos, serviços que ainda não foram prestados pela empresa de origem brasileira MPKT Marketing e Comunicação. Os moradores do bairro Calemba 2 estão preocupados com as quantidades de lixo que se encontram no meio do bairro. Os moradores ouvidos pela Camunda News garantiram que estão a conviver com moscas, baratas, ratos e outros insectos que são autêntico perigo à saúde dos cidadãos. Por este facto, pedem a intervenção urgente da administração local para mudar o quadro atual. Repare nestas moscas. É desta montada de lixo que elas venham. Parece um aterro sanitário, mas não. Os moradores desta chamada zona da fofoca no Calemba 2 convivem com este lixo que depositam aqui. Todos os dias conviver com o lixo é muito, mas muito, muito feio. Porque todos os dias temos moscas em casa, cheiros, crianças a brincarem aqui. Isso afeta muito a nossa saúde. Na verdade é um incômodo, não é? E é um transtorno tremendo. Uma vez que nós sabemos, o lixo é causador de certas doenças. E não está sendo fácil conviver com todos estes lixos. Grande problema para nós, porque o lixo traz doença. Nunca foi coisas boas para casa, traz doença. E principalmente as nossas crianças brincam ao lado das lixeiras. E chegam em casa, vêem, não vão lavar as mãos nem nada. Problema para nós com as mães. Essas crianças posam as comidas lá nos quintal e as moscas vão pelas comidas. Pronto, chega amanhã, umas dores ali, por olho de barriga, dor de cabelo. Vamos procurar onde é que sai a doença, afinal, as moscas das lixeiras. Há muito que a recolha não é feita e o resultado é este por falta de contentor. Os contentores estão na estrada principal e para evitar atravessar numa zona muito frequentada, eles preferem depositar o lixo aqui. Vamos deitar na estrada, só que aí na estrada tem tido muitos acidentes, depois deixamos de deitar lá. Os moradores daqui do bairro deitam aqui. Agora queremos que o governo tenha que tirar o lixo. Quando tirar o lixo, metem pelo menos contentores, senão se está mesmo mal. Tenho passado aqui por várias vezes que esse lixo até me cria desgosto. As crianças, na sua inocência, fazem da lixeira como um local de diversão e a recolha de brinquedos, bem como alimentos. No princípio, o lixo era recolhido e, de repente, parou. No princípio, os moços vinham tirar mais, deixaram, agora não sei o porquê. Só que estava suprindo com muito cheiro, moscas, querendo mesmo que... E o governo vem, manda tirar o lixo, senão está mal mesmo, para as nossas casas. As portas e as janelas têm que estar sempre fechadas? Sim, sempre fechadas, por causa das moscas. Também, às vezes, quando estão a queimar aqui o lixo, o fumo entra nas nossas casas, está mesmo mal ali. E as crianças brincam mesmo aí? Brincam mesmo aqui no lixo. Não sei se está abandonado, mas tem famílias que pertencem a esse campo, que residem mesmo aqui, tão perto. Não sei qual o plano deles para com esse campo. O lixo já está aqui há muito tempo. Há muito, muito tempo, desde que eu era criança. Cresceste a viver este lixo. Cresci a viver esses lixos. As crianças sempre brincam lá, quando chove, é muito perigo. Até os mamíos na nossa porta encostam. Apelo que eu gostaria de deixar, é para que o governo em si olhe por esta situação, uma vez que é o lixo que causa doença. Então, para nos prevenimos da saúde, ou seja, se o governo quer o bem-estar da população, então é necessário, primeiramente, optar pela retirada do lixo. Queremos que tiram o lixo, mesmo todo o lixo, que as moscas também diminuem, provocam em rato, muitas coisas, muitos bichos que provocam pelo lixo. Moradores da chamada zona da fofoca no Calemba II, preocupados com o amontoado de lixo. As moscas, ratos, baratas, mosquitos e outros bichos invadem as casas. O campo onde está o lixo pertence a uma família que vive nas proximidades, com um olhar sereno diante desta situação. E na atualidade internacional, na Nigéria, cerca de 13 pessoas morreram, em consequência de uma explosão de uma bomba. O artefato explosivo foi descoberto por catadores de metal de um campo para deslocados na cidade de Bama, no nordeste do país. 13 deles morreram enquanto tentavam desenterrar o dispositivo antigo e outros três ficaram gravemente feridos. Bama está localizada em uma área que viu um conflito prolongado entre o governo nigeriano e insurgentes jihadistas. A bomba explodiu quando eles a empurravam em um carrinho em direção à cidade, disse Babacura Colo, um oficial da milícia antijihadista local. Segundo Colo, essas munições aparentemente foram lançadas em 2015, quando o exército bombardeou posições jihadistas durante as operações para retomar Bama do Boko Haram. Moradores que fugiram da cidade retornaram três anos depois e muitos deles estão a viver em campos para deslocados, pois a cidade foi destruída durante os combates. Os militares nigerianos vivem em acampamentos, alguns deslocados que dependem de alimentos distribuídos por agências de ajuda, acabam catando sucata que vendem para comprar comida. Os militares nigerianos lutam para acabar com uma insurgência jihadista de 13 anos no nordeste do país, que já matou mais de 40 mil pessoas e deslocou outros 2,2 milhões de pessoas. E foi então mais um momento informativo, saiba que estas notícias você também pode encontrar no nosso portal de notícias. Boa tarde e passe bem. Camunda News E o que é 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 o